Angry Birds com premiação em dinheiro, senadora querendo revisão da ESRB sobre lootboxes, Twitch premiando os espectadores da Liga de Overwatch e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Players do X-Vertinho se preparem que as promoções arrasadoras estão vindo com a Xbox Live Gold. Está chegando mais uma seleção generosa que existe a grande possibilidade de agradar todos um pouquinho pelo menos, tendo destaques como Battlefield 1, FIFA 18, Final Fantasy 15, Halo Wars 2, Overwatch, Star Wars Battlefront 2 e muitos outros. E se você tem um 360, fique esperto que tem Dead Space, Devil May Cry, Mass Effect e entre outros títulos. Corre que promoção boa, não dá pra deixar passar né meu povo. Estava rodando uma notícia de que Sonic iria para as telonas e adivinha só, ele já tem até data de lançamento. De acordo com o Hollywood Reporter, Sonic the Hedgehog tem previsão de estreia para 15 de novembro de 2019. Certamente é pouquíssimo revelado sobre o projeto, além de que ele terá a produção de Neil H. Moritz e a produção executiva de Tim Miller, que já teve Deadpool como responsabilidade, e Jeff Fowler, estrelando como diretor no longa. A questão é que não há informações se será uma animação ou se será um live action. Talvez funcione melhor como uma animação, não é mesmo? Sonistas de plantão, fiquem atentos que a Sony lançou um site novinho chamado MyPlayStation, dedicado totalmente aos players da plataforma. O site permite que os usuários acessem suas contas da PSN pelo navegador do PC ou dispositivo imóvel, sem ter de ter o aplicativo. Apesar de conter funções simples, o comunicado afirma que em breve melhorias serão feitas regularmente, então é muito provável que o site vai ficar bem parrudo mais pra frente. Chega de não conseguir mais acessar a sua conta da PSN em dispositivos que não tem o aplicativo, não é mesmo? Fãs de corridinhas em games, provavelmente vocês já sabem que a EA confirmou a remasterização de Burnout Paradise, certo? Mas sabia que ele guarda uma surpresinha muito agradável pra sua carteira gamer? Pois então, a PSN estava com informações de que haveria compras em game, e todo mundo levando em conta o histórico de polêmicas recentes da EA, supôs o pior em microtransações e conteúdo pago. Mas pode relaxar o coração e respirar que Ben Walker, funcionário da EA, confirmou que não haverá microtransações ou qualquer conteúdo pago, e garantiu que a trilha acionada do título está intacta e será entregue completinha. A EA morreu e foi substituída. Só pode ser essa a explicação mesmo. Ninguém pode negar o grande sucesso que Angry Birds foi, e continua sendo, mesmo que em proporções bem menores. Mas agora o derivado Angry Birds Champions está querendo dar uma revitalizada no clássico estilingue com uma oferta muito atraente. Dessa vez você poderá jogar, competir e até quem sabe ganhar dinheiro com isso, já que está valendo para o iOS pela plataforma World Winner, e para entrar na disputa você tem a pena de se cadastrar nos torneios pagando uma inscrição com valores a partir de R$ 0,88 ou algo em torno de R$ 3,00 sem taxas. É bom lembrar que para participar tem que ser maior de R$ 18,00 por quesitos de lei sobre formatos de jogos de azar. Poder então o Angry Birds tornar algo dentro dos eSports? É, quem sabe. Mas que é uma proposta inusitada, certamente é. E voltando à famosa polêmica do momento, Maggie Hassan, senadora democrata de New Hampshire, está solicitando que a ESRB, entidade que classifica jogos nos Estados Unidos, reveja sua posição sobre loot boxes. De acordo com a senadora, a entidade tem de acompanhar a evolução dos videogames, e sempre se inovar para estar no mesmo que as tendências do mercado gamer, o que inclui as microtransações e táticas de jogos predatórias, principalmente para games de menores de idade. A senadora afirma que esse tipo de tática deve ser vista como jogos de azar e devem ser identificadas quando existentes nos games, para evitar danos reais psicológicos aos menores. Gente, essa polêmica de microtransações e loot boxes parece que ainda vai muito longe, não é mesmo? A Twitch já havia afirmado que fechou uma parceria com a Blizzard, e que pretende presentear seus espectadores dos jogos da Liga Overwatch, e ela agora revelou quais serão esses prêmios. Aos que assistirem as partidas e interagirem no chat do Twitch, terão acesso a skins raríssimas e emotes exclusivos do jogo. Além de que também terão a oportunidade de ganhar tokens especiais da Liga, simplesmente por assistir as partidas até o final. Mas lembre-se, tem de estar logado na sua Contra Battle.net e na Twitch. Os tokens podem ser utilizados para comprar skins, que até então só poderiam ser compradas com dinheiro real, além de que a Twitch ainda está programando muitas outras vantagens que ainda serão reveladas. E aí, será que agora vocês vão ficar ansiosos para assistir as partidas da Overwatch League? Talvez seja uma boa hora para vocês logarem e assistirem elas para ganhar umas skins de graça, não é mesmo? Enfim, meu povo, para mais notícias do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, o para todo dia. E para mais do mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais!